O céu é linda, é a luz, a esperança É só olhar o olhar de uma criança No sorriso de uma mãe de uma luz O planeta, para se somar O céu é linda, é a luz, a esperança É só olhar o olhar de uma criança No sorriso de uma mãe que deu a luz Ouvir os dois tempos, os de caras sonhos que o venceram Ouvir os dois tempos, os de caras sonhos que o venceram Ouvir os dois tempos, os de caras sonhos que marcam toda uma geração Ouvir os dois tempos, os de caras sonhos que o venceram Ouvir os dois tempos, os de caras sonhos que o venceram Ouvir os dois tempos, os de caras sonhos que o venceram Minha força vem de um Deus que faz milagre Minha fé é um talento, o venceram Minha esperança me vai dar O coração pode amar Minha força vem de um dos tempos, os de caras sonhos que o venceram Não é tarde, não é tarde, não Não é tarde, não Não é tarde, não, não